De regresso da Suécia, onde participou no encontro das ultra-preferias, Jardim não poderia ser mais cáustico para com o Congresso do PS, comparou a um Congresso da União Nacional ou a uma reunião da Brigada do Rio Mático. Portabela, Jardim também não poupou o PSD. Foi uma checha exada, porque parecia que estava tudo cheché. Enfim, parecia que estava tudo louco. O que fez-me lembrar os congressos da União Nacional em que se introniza o líder, em que se dizem verdades em quem já ninguém acredita, que se diz mal de quatro ou cinco que se atreveram a discordar. Enfim, é uma checha exada. Aquilo era pior que a União Nacional, aquilo era a Brigada do Rio Mático. Agora, o que eu fico preocupado é ao ver o meu país ser governado por aquela gente. E haver no meu partido pessoas que dizem que eles têm de governar até o fim. Eu fico preocupado disso, mas cada dia que passa, cada dia que passa representa dois milhões e tal de contos da União Europeia. Cada dia que passa, com estes senhores, estamos a desbaratar dois milhões e tal de contos por dia. Por tudo isto, o Jardim acha que o governo socialista deve cair imediatamente? O PSD, no seu entender, tem de estar preparado para eleições antecipadas. O meu partido tem obrigação de, em qualquer momento, estar preparado para ganhar eleições. Portanto, acho que este governo é nefasto ao país, este governo deve cair o mais rápido possível. Alberto, o João Jardim está preocupado com o rumo da vida política portuguesa e pede eleições já.